Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E esses dias eu soltei um vídeo aí sobre o Lords of Scotland, né? Que é um jogo aí da Conclave, pequenininho, que eu gosto muito E alguém falou, pô, que legal você trazer jogos que não necessariamente são lançamentos, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo, tava procurando ele aqui, não tô achando, tá? Mas é pra falar de jogos nacionais, né? São jogos de designers nacionais Tá? E hoje eu vou especificamente falar de 5 jogos de designers nacionais Que são pequenos e que eu pessoalmente gosto Aí já vou abrir um disclaimer, né? Que eu não... Às vezes a gente não consegue jogar todos os jogos que saem E eu vou tentar colocar só um jogo de cada autor Então, às vezes tem outros jogos que eu gosto também Que acabam... Não vão acabar não entrando na lista Porque eu escolhi um outro jogo do mesmo autor pra entrar Tá? Bom, então eu vou começar com um jogo do Sérgio Halaban Que é o Matrioshka, tá? Então, joguinho pequenininho aí do Sérgio Halaban Saiu lá fora também Tá? É um jogo bem simples Que você tem que fazer coleções de Matrioshkas, né? E aí você pode tanto fazer coleções de Matrioshkas do mesmo tipo Ou Matrioshkas de tipos diferentes do mesmo tamanho E você vai colocando assim na mesa E aí você vai meio que negociando com os outros jogadores, né? Então você coloca uma peça pra troca E aí os outros jogadores vão estar te oferecendo, né? Outras peças E aí cabe aos jogadores ter aquela malícia de oferecer Às vezes aquilo que ele acha que o cara precisa Quando ele tá precisando muito daquela outra carta Pra que a pessoa escolha trocar com ele E também não beneficiar demais o outro jogador Pra que ele não ganhe de você no final das contas Então, um jogo com bastante interação aí O Matrioshka Bom, vou falar agora de um jogo do Michael Alves O Contária Eu pessoalmente acho muito legal essa temática Meio de contos de fadas, né? E o Contária, ele é um jogo super temático Nisso Você tem a questão ali dos espelhos Que você vai quebrando E aí você pode revelar o personagem Você pode não revelar Dependendo se você revelar Quando você revela o personagem Ele pode ter efeitos especiais Muito temático aí Com o personagem mesmo É o jogo assim Que você... É aquele jogo que pra você jogar bem Você tem que conhecer bem todas as cartas Tá? É uma quantidade de cartas pequenas E depois que você tá jogando com um grupo Que já tem essa malícia Fica um jogaço Adora aí o Contária Do Michael Alves Bom, um jogo agora de zoeira Do Renato Simões e do Pedro Salles O Piratas O Piratas é um dos meus jogos de zoeira preferidos Que você... É rápido Você tem ali um take that Na medida certa Na segunda edição que saiu Outro dia eu vi aí na internet Que o Renato tava bolando Uma possível expansão Já curti E aí você vai Baixa Pirata Ataca o navio do outro E aí quem tá ficando com o tesouro na mão Vai ficando na surdina Mas aí vai ficando com menos cartas também Então bem interessante aí O Piratas Gosto bastante Jogo bem da zoeira aí Bom Meu companheiro de canal aí O Edu Reis Tá? Ele tem aí o Tá Na Mesa É um jogo aí que É... É... Tem aquela vibe ali Meio de Masterchef Meio de Top Chef Essas competições aí Entre chefes, né? Então que você tem que fazer aí Inclusive tem o personagem meu ali Ha 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 Que eu... Que eu jogo sempre com ele Tá? Tem ali... Tem um monte de referências Os personagens são super divertidos, né? Cada um tem ali um poderzinho Então você vai tentando ali Fazer as receitas Temperar elas da melhor forma possível Muito legal aí O Tá Na Mesa É... Felizmente eu acho que o Tá Na Mesa Talvez se eu fosse fazer Esse... Isso aqui daqui a algum tempo Fosse dar lugar ao 4 estações Que eu já joguei uma prévia aí no DOF Gostei bastante Tá? E talvez em breve substituir Como meu jogo preferido do Edu Reis aí Né? Com uma pegada um pouco mais Estratégica, né? O 4 estações Mas... Por enquanto fica aí o Tá Na Mesa Que eu gosto bastante aí Dessa... Dessa vibe aí do Top Chef Agora um jogo que foi difícil de escolher Né? O Café Express aqui Do pessoal da Potato Cat Né? O Kevin e a Samanta Tá? É... Foi difícil de escolher Porque eles tem vários jogos que eu gosto Né? Particularmente Eu gostei bastante do New Eden também Mas eu acho que eu ainda prefiro o Café Express É um jogo rápido ali de duas pessoas, né? Pode jogar com quatro também Eu pessoalmente nunca joguei de quatro Jogo de duas mesmo Né? Você tem aquela pegada de que a carta Ela tem duas partes Uma parte de cada jogador Então quando você joga uma carta Ela vai pro outro jogador Então você não só tá fazendo aquele efeito Mas como você tá dando o efeito do outro jogador Então um jogo que você tem que pensar muito O que que você vai segurar O que que você vai jogar A hora certa pra você jogar Tá? Que as vezes você fazendo a sua melhor jogada Agora você tá jogando Dando uma jogada melhor ainda Pro seu adversário Tá? Então gosto muito do Café Express Um jogo muito inteligente Muito estratégico ali Apesar de ser rapidinho ali Pra dois jogadores Bom pessoal Esses foram os meus cinco jogos pequenininhos Não esqueça do Herói de San Vilano E do Crop Rotation Que por serem meus Acabei não botando aqui na lista Mas E se tem algum outro jogo nacional Pequeno Que você acha bacana Que acha que mereceria um lugar aqui na lista Coloque aí Que com certeza vai ser uma dica bacana pro pessoal Então é isso Um abração Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho